O que é um erro refrativo? Um erro refrativo ocorre quando os raios que atravessam a córnea não têm o seu foco diretamente na retina. Portanto, dentro do grupo de erros refrativos nós podemos ter a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. Todos eles vão ser abordados no vídeo mais à frente, mais a promenar. O diagnóstico dos erros refrativos é sempre feito em gabinete, numa consulta refrativa. Onde vamos atribuir a cada um dos olhos a graduação necessária. A correção é feita a posteriori com lentes oftalmicas, lentes de contacto ou ortocratologia. Se for necessária uma situação definitiva e uma resolução semidefinitiva, temos sempre a cirurgia refrativa.